Fala nadador, hoje eu tô aqui pra te mostrar como você vai passar na sua prova de TAF se tiver natação. Eu sou Conrado Lino, nadador de alto rendimento, personal swim e hoje você vai sair daqui sabendo quais técnicas você vai fazer, o que treinar, regras e tudo que envolve a sua prova de natação do TAF. E se você tem dúvida se eu sei nadar ou não, eu vou deixar um vídeo meu aqui nadando pra você ver que pra nadar com facilidade, você só precisa de técnica e todas as informações que você precisa pra aprender a nadar do jeito que eu tô nadando agora, eu vou deixar nesse vídeo pra que você possa nadar com técnica suave e bata o tempo do seu TAF. Passe no TAF e volte aqui pra comentar, eu passei no TAF porque você deu as dicas mais importantes que eu precisava saber. E é óbvio que eu vou dividir esse vídeo em várias partes pra que você, caso queira mais pra frente e voltar nesse vídeo e assistir uma parte, um pedaço específico, já vai tá lá escrito pra você voltar no pedaço que você precisa assistir. E no final desse vídeo eu vou deixar mais vídeos de técnica de natação pra que você evolua seu nado, caso seja do seu interesse. Aqui a gente vai falar só da prova do TAF. A gente vai dividir esse vídeo em cinco partes. Primeiro, a gente vai falar das regras do TAF. Depois, a gente vai falar sobre técnica, porque técnica vence esforço. Depois de já falar do que não treinar, é importante saber o que não treinar, o que não faz sentido e que não vai dar certo. Aí depois de já falar do que treinar, que é a parte 4. E depois eu vou abrir alguns segredos na parte 5 pra você fazer a sua prova com maestria. Bora pra esse vídeo que tá sensacional e você vai sair daqui sabendo que vai ser aprovado na sua prova de natação. Conheça as regras do seu TAF. Todo TAF vai ter um edital. E é muito importante você estar atento às regras do seu edital. Normalmente ele vai ter o estilo que pode nadar, a metragem que você vai ter que nadar, o que pode e o que não pode fazer. E principalmente qual é o tempo limite, se existe ou não, pra que você possa tá fazendo a sua prova. E também deve ter o tempo para pontuação mínima e pontuação máxima. Ficar atento ao edital faz com que você saiba exatamente pra que você tá treinando. Por exemplo, você não pode chegar numa prova que você acha que vai ser 25 metros e no dia da prova você descobre que é 200. Você não vai chegar no final de 200 metros. Ao passo que se você se prepara pra nadar 200 e vai nadar 25, apesar de ser mais fácil de transformar esse 200 pra 25, pode ser que você não esteja tão rápido pra nadar o 25. Então o que eu sugiro? Primeira coisa, saiba qual é o ponto a ponto do edital. Primeiro, só pode nadar crawl? Tá escrito que pode nadar crawl ou é o estilo livre? Ou, tá escrito que pode nadar qualquer um dos estilos? Você pode nadar qualquer um dos estilos? Você tem mais facilidade pra costas, pra peito? Se você faz no tempo, não tem problema. Mas, normalmente vem escrito que é estilo livre. Ou seja, tem que nadar o crawl, que a gente chama de estilo livre. Ponto 2, qual é a distância do seu taf? Seu taf vai ter 25 metros? Você só vai atravessar a piscina. Se o seu taf tem 50 metros, provavelmente vai ser numa piscina de 25, você vai ter que ir e voltar. E aí você vai ter que se preocupar com a virada, porque você não vai poder segurar na borda e em cima da borda. Seu taf é de 100 metros, tem que ir e voltar e ir e voltar numa piscina de 25, porque normalmente os tafs são feitos em piscina de 25. Ah, o meu taf é pra bombeiro, é especial, é pra fazer em mar aberto. Então você já sabe que em mar aberto vai ter a prova de mar aberto. Você se prepara pra isso. Normalmente no taf você não precisa fazer virada olímpica, que é aquele giro, que a gente vem nadando, faz a cambalhota, põe o pé na parede e empurra. Mas você precisa bater a mão na parede pra marcar que você tocou na parede, pra depois voltar. Então tem a virada simples. Saber desses pormenores faz total diferença pra você saber o que treinar no dia a dia. E o mais importante, normalmente existe uma nota de corte, um tempo de corte. Então eu tenho que fazer 50 metros em 1 minuto e 10, em 1 minuto e 30, em 2 minutos e 100 metros. A gente vai ter esses tempos dentro do edital e é importante que você saiba eles pra colocar no seu treino. A gente vai falar disso no parte 4, no parte 5. Pra colocar tiros no seu treino, pra que você experimente fazer um simulado antes de chegar no taf. E ter certeza que na hora que você chegar lá na prova, tá tranquilo porque você vai fazer o tempo necessário. E pra você que já se antecipou, não saiu o edital ainda, mas já está treinando natação, você tá corretíssimo. Deixar pra última hora é a pior coisa que existe. Nesse caso, faça uma base, treine sua técnica, treine seus fundamentos que são muito importantes. A gente vai falar disso mais pra frente também. E aí quando sair o edital, você já ajusta os seus treinamentos pra que você acerte a sua prova no tempo que você precisa fazer pra tentar tirar a nota máxima. Resumindo, saiba do seu edital. Leia como vai ser o seu edital e coloque em prática dentro do seu treinamento. E é muito importante saber também se no seu taf vai ter prova de flutuação. Se tiver prova de flutuação, vou deixar aqui em cima um vídeo sobre flutuação, pra que você assista e aprenda do zero a flutuar. Mas normalmente é tempo de flutuação. Então são 10 minutos de flutuação horizontal. Isso vai fazer diferença demais. Aprender a flutuar, fazer palmateio, flutuação passiva e ativa, tudo no card aqui em cima. Provavelmente se você vai fazer um taf, você já tá fazendo uma musculação, já tá fazendo corrida, já tem uma parte cardiovascular bem trabalhada. Mas se você tá nesse vídeo, o que acontece quando você entra na água, você não consegue traduzir a sua condição física pra piscina. Isso significa que você precisa trabalhar a sua técnica. Porque técnica vence esforço sempre na piscina. Você não trazer a sua parte física pra dentro da piscina, acontece por quê? A gente tá acostumado com o meio terrestre, onde as leis da física se aplicam de maneira diferente em relação ao meio líquido. Vou te dar um exemplo. Aí na Terra, se você tá em pé, a gravidade te puxa pra baixo. Então se você tirar o pé do chão, você simplesmente cai. Aqui eu tô no meio líquido. Se eu tirar o pé do chão, eu consigo ficar flutuando por causa do empuxo. Isso faz com que a natação seja um elemento diferente em relação ao nosso corpo. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso me adaptar, adaptar o meu corpo físico ao meio líquido. Que é uma coisa que a gente não está acostumado. Por isso que quem treina a natação, normalmente não é tão bom em correr, em fazer barra fixa, porque passa muito tempo na água. E quem consegue fazer barra fixa, consegue correr, consegue fazer musculação, tem um pouco mais de dificuldade na piscina. Porque o meio líquido é muito diferente do meio terrestre. Então o que você precisa fazer é trabalhar a sua parte técnica. O que eu sugiro? Ponto 1. Aprenda a fazer deslize e flutuação. Deslize e flutuação são as duas principais coisas pra você adaptar o seu corpo dentro do meio líquido. Depois a gente vai ter trabalho de perna. É muito importante o trabalho de perna. Porque a pernada é a base da natação. É ela que te mantém em cima da água e faz com que você gaste menos energia pra conseguir nadar. E depois aprenda a fazer a abraçada. A abraçada vai fazer a propulsão do seu nado. Fazer com que você se desloque pra frente. E por último, a gente vai aprender a respirar. É muito importante a respiração ser lateral. Pra que você não desaline o seu nado e deixe o mínimo de arrasto possível. No final desse vídeo e aqui em cima no card eu vou deixar um vídeo sobre arrasto e propulsão. Pra você aprender sobre arrasto e propulsão. Na natação, no meio líquido, é mais importante você diminuir o seu arrasto. Ou seja, diminuir o atrito do seu corpo que te freia. Que é uma perna que dobra muito. A cabeça que levanta. A perna que afunda. É mais importante diminuir isso do que a gente aumentar a propulsão. Que seria girar o braço mais rápido. Ou bater a perna mais forte. Ou fazer mais força. A gente tem que aprender a não fazer força. A nadar sem fazer força. Se você quer aprender a nadar do zero. Tem um vídeo aqui em cima. Mas basicamente é. Aprender a flutuar é. Inspira pela boca sempre. E expira pelo nariz. Pra fazer a respiração inversa. Básico da natação. E aprenda a relaxar o corpo. Pra que você consiga. Distribuir o peso da sua mão. E do seu pé. Da sua perna. Em cima do seu pulmão. O pulmão cheio de ar. E o abdômen contraído da maneira certa. Não é tenso. É só firme. Pra que você possa flutuar. Encher o pulmão. Você vai conseguir flutuar. Aqui em cima também vai ter um vídeo sobre flutuação. Então esse vídeo tem. Cara. Tem muito vídeo. Nesse mesmo vídeo aqui. Pra você aprender. A flutuar. A nadar a perna. A fazer braço. Tudo mais. Aprendeu a flutuação? Aprendeu a ficar ambientado? Aprendeu a fazer respiração inversa? Que é inspirar pela boca? Soltar o ar pelo nariz? Agora tá na hora de aprender a pernada. Pernada do nado de crawl. Segura a mão na borda. Pé sempre de bailarina. E vai bater pra cima e pra baixo. A pernada tem que ser tranquila. Eficiente. E sempre pra cima e pra baixo. E aí você vai treinar na borda. Depois você vai treinar com a prancha. Depois você vai treinar fazendo palmateio. Mas precisa treinar perna. Se você quiser fazer um vídeo só de pernada. Tem aqui em cima como aprender a fazer a pernada. Depois a gente vai aprender a girar o braço. Girar o braço não significa só girar realmente o braço. O girar o braço é um eternamente puxa e empurra. Puxa e empurra. Puxa e empurra. Por que? A gente vai sempre puxar a água e empurrar a água pra trás. Traz o braço pra frente. Puxa a água e empurra a água. Traz o braço pra frente. A ideia é sempre puxar a água lá da frente. Empurra a água até o seu pé. Com a maior área possível do seu braço. Ou seja, não adianta puxar só a mão. Não adianta puxar com o cotovelo quase saindo fora da água. Tem o vídeo sobre o braçado aqui em cima. Mas basicamente é. Puxa o braço e empurra até no pé a água. Pra que você desloque pra frente. E por último, a gente vai falar da respiração. Que também tem o vídeo aqui em cima. A respiração. Você precisa aprender a fazer ela de uma maneira lateral. Ou seja, enquanto você está tirando o braço. Você vai fazer a respiração lateral. Só com metade do rosto. Pra que você consiga manter o seu nado constante. Um detalhe importante. Não fique sem respirar muitas braçadas. Respire várias vezes. Mesmo que o seu ritmo no começo seja um pouco mais devagar. Isso aumenta o seu rendimento. Então respire a cada duas, três, quatro braçadas no máximo. Pra que você tenha mais resistência. E consiga melhorar o seu rendimento no total da prova. A gente vai falar no final desse vídeo sobre a prova. Resumindo. Tem vários vídeos aqui no canal sobre técnica de natação. Eu vou deixar no final do vídeo. Vou deixar aqui no card. Procura se informar sobre todas as técnicas. Pra que você melhore o seu nado de crawl de maneira geral. Isso vai fazer com que você coloque esse rendimento. Que você tem fora da piscina. Dentro da piscina. O que não treinar. Agora que você já sabe. A parte técnica. Que é importante trabalhar a parte técnica. A gente vai falar do que não treinar antes do taf. Por que? Muita gente erra no treinamento. E é o treinamento que faz você corrigir as suas técnicas. Pra que você vá bem na sua prova. Primeira coisa que você não pode treinar. Nunca. De maneira alguma. Fazer todos os treinos. Todos os treinos. Fazer um tiro de taf. Uma simulação de taf. Ou só tentar nadar o mais rápido possível. Isso não funciona. É o pior estratégia que você pode adquirir. Pra treinar pro taf. Eu dou treino há mais de 10 anos. E eu sei que muita gente. Muito concurseiro. Chega pra mim. E diz. Ah eu tô treinando meu taf. Tô treinando meu taf. Tô treinando meu taf. Mas não sai o tempo. É óbvio que não vai sair o seu tempo. Essa não é a melhor estratégia. Eu tenho várias pessoas. E vários casos de pessoas. Que já passaram no taf. Que o pessoal treinou um mês comigo. E conseguiu passar no taf. Porque existe uma maneira certa de treinar. E o que é o certo? É variação de treinamento. Se você fica fazendo só. Se o taf é de 50 metros. Se você faz 30 séries de 50 metros. Na velocidade máxima. Você não está treinando pro taf. Você não tá corrigindo técnica. Você não tá aumentando sua velocidade. Você não tá aumentando sua resistência. O que você tá fazendo é. Entrando em desespero. Porque você não tá batendo o tempo do taf. E eu não tô falando que a gente nunca vai fazer um taf. Uma simulação de taf. Antes de chegar o taf de falta. Então nadar 50 metros em velocidade máxima. Mas existe um momento certo pra fazer isso. Não faça todos os treinos. Não faça todas as semanas. É mais importante você trabalhar a sua velocidade. Sua resistência. De maneira segmentada. Ou seja. Fazer treinos intervalados. Desmontar o seu treino. Desmontar a sua prova. Pra que você consiga treinar cada parte de uma maneira correta. Do que fazer tudo no desespero. E tudo girando o braço. E tudo batendo a perna. No máximo que você conseguir. E se desesperar porque não bate o tempo. Então pelo amor de Deus. Não faça treinos 100% iguais. Tentando fazer só a prova do taf. Na velocidade máxima. Você não vai melhorar. E uma coisa que você também não pode deixar de treinar. É de fazer o taf. De testar. De fazer a simulação. Porém. Não é todo dia. Nem toda semana. Existe um momento certo. A gente vai falar na próxima parte. Na parte 4. E se você não tem quem treine você. Ou tá perdido. Não tá evoluindo. Eu sugiro que você entre no primeiro link do comentário fixado. Ou da descrição. E conheça o programa intensivo de natação pra taf. Esse é um programa intensivo que a gente desenvolveu. Pra você evoluir a sua natação. Dentro da prova do seu taf. Então você vai fazer testes específicos. Tem treinos montados. Técnica. Vídeo de técnica. Pra você assistir. Pra você ver o que você vai fazer. Como fazer. O que treinar. O que pensar dentro do treino. Porque isso é o mais importante. Saber o que treinar. Saber o caminho que você vai trilhar. Pra que você chegue no taf. Seguro. De que vai passar. No seu taf. É só clicar no primeiro link do comentário fixado. Ou da descrição. Pra você ir direto lá. Pra nossa página. Do programa intensivo de natação. Pra taf. Bora continuar o vídeo. O que treinar. Agora que você sabe o que não treinar. Quais técnicas são importantes pra você fazer. Tá na hora de saber o que treinar. O que fazer pra treinar. Normalmente a gente vai treinar. De 3 a 5 vezes na semana. Eu vou colocar 3. Porque é o que normalmente o pessoal consegue nadar. Eu. Se fosse você. Faria treinos de intensidade. Treinos de técnica. E treinos de resistência. O que eu quero dizer com isso. Nos treinos de intensidade. Você vai fazer treinos que são. Menores do que o seu taf. Então se o seu taf é de 100 metros. Você vai fazer séries de 25. Ou de 50. Nadando em alta intensidade. Então nadando mais rápido. Do que você quer nadar na prova do taf. Ou do que você precisa. Por exemplo. Eu quero nadar 100 metros em 2 minutos. Eu quero. Então eu vou ter que nadar. Esses 25 metros. Abaixo de 30 segundos. Que seria. 30 segundos mais 30 segundos mais 30 segundos mais 30 segundos. 2 minutos. Então eu tenho que nadar. 8 séries de 25. Que são mais do que 100 metros. Abaixo do tempo de 30 segundos. Descansando 30 segundos a 1 minuto. Você vai tentar descansar o mínimo possível. Mas. Desde que seja de 30, 40, 50. Até 1 minuto de descanso entre cada série. Fez essas 8 séries. Como série principal. Óbvio. Você vai fazer um aquecimento antes. Você vai fazer uma técnica antes. Mas fez essa série principal. De intensidade. Faz uma perninha no final do treino. De 200 metros. 4 de 25. 4 de 50. Para descansar. E acabou. Então basicamente você vai fazer. 100 metros de crawl. Para aquecer. 4 de 50. De educativo. Ou 4 de 25. De educativos. Daquelas técnicas que você mais precisa trabalhar. Por exemplo. Uma abraçada. Uma pernada. Só para lembrança técnica. Aí você faz essas 8 de 25. Nadando intenso. Ou 10 de 25. 12 de 25. Para que você ganhe resistência de velocidade. E depois 100 metros devagarzinho. Sem se preocupar com o tempo. Sem se preocupar com nada. Só para descansar. Aí no segundo treino. No treino do meio. Da semana. Você vai estar um pouco mais cansado. Você vai fazer um treino de técnica. Então você pega e faz. 100 metros. 200 metros. De aquecimento. E aí você vai nadar. 8 de 25. Braçada. Um lateral. 8 de 25. Perna. Crawl. Com respiração lateral. 8 de 25. Crawl. 3 por 1. 8 de 25. Raspando a mão na água. Você vai fazer só técnica. E dentro dessa técnica. Você coloca mais 2 de 25. Crawl. Para testar. Para ver se está funcionando. Aplicar essa técnica. Que você está trabalhando. Dentro do dicionado de crawl. Então você trabalha a técnica de braçada. Aplica a técnica de braçada no crawl. Trabalha a técnica de pernada. Aplica a técnica de pernada. E assim você vai melhorando. Evoluindo o seu nado. Sem se preocupar com o tempo. E sem se preocupar com metragem. Não se preocupa em nadar rápido. Nesse dia. É para nadar com técnica. E aí no terceiro treino que a gente for fazer. A gente vai fazer um treino mais de resistência. Então vai ser mais ou menos parecido com o treino de intensidade que a gente fez. Porém na série principal. Ao invés de fazer oito, dez, doze de vinte e cinco. Em alta intensidade. Eu vou fazer quatro de cinquenta. Descansando dez ou quinze segundos. Ou oito de cinquenta. Descansando vinte, trinta segundos. Mas nadando em baixa intensidade. Para que? Para que eu aumente minha resistência. O meu conhecimento corporal dentro da água. Normalmente a gente consegue nadar muito rápido. E não consegue nadar muito devagar. Te falta nadar mais devagar. Para que você tenha mais resistência. Nade um pouco mais relaxado. Relaxado. Natação não é fazer força. E sim ter técnica. E aí você vai repetindo isso várias semanas até você chegar no TAF. A cada duas semanas eu sugiro que você faça o quê? Você faça um teste específico de TAF. Ou seja, um desses três treinos você troca por faz um aquecimento de duzentos, trezentos metros. Onde você vai aquecer o crawl, aquecer a perna, fazer educativo. E aí faz uma série simulando o seu TAF. O seu TAF é de cem metros? Você vai fazer um tiro de cem metros no máximo simulando o TAF. Com as regras do TAF. Sem segurar na borda. Sem segurar na raia. Sem pôr o pé no chão. Então, testa. Veja o que melhorou, o que não melhorou. Se você puder, filma. Filma pra você ver o que tá fazendo de errado. Pra você ver o que vai corrigir pra fazer certo. Se você tem tempo hábil pra fazer o TAF, uma vez a cada duas semanas é suficiente. Não tem tempo, pelo menos uma vez na semana você tem que fazer. Mas testa o TAF, saiba o que tá faltando. Ah, Conrado, eu consigo nadar os primeiros cinquenta metros rápido e os segundos cinquenta muito devagar. Então te falta treino de intensidade com resistência de intensidade. E te falta nadar mais treinos de resistência pra que você aprenda a nadar os primeiros cinquenta metros mais relaxado. Ah, eu não consigo chegar no final. Então falta treino de resistência. Faça treinos pra você nadar mais devagar, mas mais distância. Pra que você melhore a sua resistência. E assim por diante. Isso vai fazer com que você evolua e saiba exatamente o que você tem que atacar pra nadar melhor dentro da sua prova. Se você tá gostando desse vídeo, lembra de se inscrever no canal, curte esse vídeo e comenta aqui pra mim, natação pra TAF. Assim você me ajuda a chegar em mais pessoas que também precisam dessas informações e você me ajuda demais a crescer o meu canal. Obrigado a todo mundo que sempre comenta. Deixe o seu comentário, se inscreve no canal pra assistir mais vídeos de natação. e bora continuar o vídeo. Técnica pra melhorar a sua prova do TAF. E agora chegou a parte mais importante. A gente construir a nossa prova. Eu acabei de falar de testar. Você vai aprender a construir a prova pra que você nadia ainda mais rápido, gaste menos energia e bata o seu tempo, bata a sua metragem dentro do TAF. Aqui eu vou revelar alguns segredos pra que você saiba o que vale a pena investir em tempo e esforço no seu treinamento. A gente vai começar a construir a prova do TAF do começo. A sua prova é saída de cima ou saída de dentro da água. Se você pode mergulhar, é legal você treinar o mergulho. Vou deixar aqui um vídeo sobre o mergulho. Se você não vai poder mergulhar, vai sair todo mundo de baixo, saia de flecha o mais longe possível. Quanto mais longe você empurrar na borda e deslizar e ir mais longe, sem bater perna, sem gerar o braço, mais você vai economizar energia e mais piscina você vai ganhar. Você vai estar roubando piscina e conseguindo economizar energia. Como é que a gente faz isso? Ao invés de empurrar e sair batendo perna e girando o braço, eu vou empurrar na borda, sempre na posição de flecha. Então, segura na borda com uma das mãos. Quando for sair, eu faço a flecha e empurro de flecha. Tem um vídeo completo sobre flecha aqui em cima. E você tá vendo como fazer a flecha de uma maneira bem simples. Empurrou de flecha, a primeira coisa que você vai fazer é bater perna. Por quê? Pra estabilizar o seu nado, subir em cima da água e bater perna é a base da natação. E aí, a partir do momento que você subiu na água, o que você vai fazer é começar a girar o braço. Então, saiu de flecha, primeiro gira um braço, depois gira o outro. A ideia aqui é manter o seu nado constante. Eu não quero acelerar porque o impulso da borda já é o momento mais rápido que eu vou ter na prova. Isso em qualquer prova de natação. Então, o que eu quero fazer a partir desse momento é manutenção de velocidade. Gira o braço e bata a perna. Mantenha a respiração bem padrão para que você não fique sem ar e sem energia. A cada duas, três, quatro braçadas no máximo. E aí, quando você chegar perto da borda, o que você vai fazer é o seguinte. Tocou na borda, não segura em cima porque isso normalmente desclassifica. Toca no azulejo, vira o seu corpo, faz a flecha. E de novo, empurra de flecha e tentem o mais longe possível para você descansar nesse momento. Talvez falte um pouquinho de ar porque você vai estar cansado, mas você vai descansar o seu corpo. E aí, fez a flecha, empurrou, bate perna e gira o braço e começa tudo de novo. Essa virada de bater a mão e voltar vai ter aqui em cima. Vídeo de virada simples aqui em cima. E aí, depois que você voltou batendo perna e girando o braço, quando for chegar, não desiste da prova no final, quando está cansado. Mantenha a técnica até o fim. A técnica que salva você de chegar no final e conseguir bater a mão dentro do tempo, sem perder a sua prova, sem se desesperar. E é importante você também ter esse controle de energia. Se você começa a nadar muito rápido, quando você cansa, é mais difícil manter a técnica. Então, o que eu sugiro sempre, nada com mais técnica no começo e comece a colocar mais energia quando estiver cansando, mais para o final, sem perder a técnica. Não pode perder técnica. Técnica é o que vai fazer com que você nade. E trabalhe a sua resistência, aplique a resistência, suas partes físicas dentro da sua natação. Esse segredo de equilíbrio de prova, ou seja, equilíbrio de energia gasta, faz com que você mantenha a técnica por mais tempo e consiga bater o tempo do seu TAF. Esse é o vídeo de hoje. Eu deixei vários vídeos linkados aqui em cima do card. Tem alguns vídeos, quatro vídeos aqui, para te ajudar a aprender a nadar, para te ajudar a fazer pernada, abraçada, a fazer técnica de virada. Se você gostou desse vídeo, lembra de curtir esse vídeo. Se inscreve no canal e comenta aqui para mim, natação para TAF, para a gente chegar em mais pessoas que também precisam dessas informações para passar na prova do TAF de natação. Esse é o vídeo de hoje. O curso, no primeiro link do comentário fixado, está te esperando lá do outro lado e bora nadar mais rápido. Valeu!